Neste 16 de outubro é comemorado o dia mundial da alimentação Alinhado às diretrizes internacionais, o governo baiano adota inúmeras ações para o combate à fome entre a população mais vulnerável Os restaurantes populares mantidos pela gestão estadual servem comida de qualidade ao valor simbólico de um real A comida daqui é ótima, eu gosto, todos os dias vou pegar comida aqui, falar para as crianças em casa Em Salvador são duas unidades, uma no bairro do Comércio e outra na Liberdade Vinculados à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social os dois restaurantes oferecem conjuntamente 5 mil refeições diariamente Em 2020 já são mais de 1 milhão de refeições servidas Ao todo são servidos aqui no restaurante popular do Comércio 2.645 refeições No restaurante popular da Liberdade nós servimos 2.300 refeições O horário de funcionamento é das 10h30 até as 14h30 Lembrando que crianças até a idade de 5 anos elas não pagam a refeição e o valor cobrado é o valor simbólico de um real Neste período de pandemia da Covid-19, a população recebe a refeição em quentinhas para que possam realizar o consumo em outro local O cardápio montado mensalmente leva em consideração o valor nutricional e variedade dos alimentos O cardápio aqui é feito mensalmente, todo dia é uma comida diferenciada Tem um valor nutricional diário de 1.400 a 1.600 calorias A gente serve peixe, carne vermelha, carne branca, saladas, purê, pirão E a gente manteve isso mesmo nesse período de pandemia E aí Obrigada.